Ao que parece, é isso mesmo, mano. E não é piada, não, não é zoeira, tá? O título e a thumbnail, né, que vocês viram. O Carl Castes está cagado. Pelo menos, é o que muita gente dentro da comunidade está achando, está reclamando dos gameplays que estão sendo mostrados de Star Wars Jedi Survivor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você mais uma vez aqui no nosso espacinho para falar de Star Wars Jedi Survivor, né? Vocês estão ligados que a IGN, eles estão fazendo nesse mês uma cobertura incrível, né? Sobre o game, estão trazendo vários gameplays, já tenho vários reacts gravados. Vou estar soltando para vocês um, dois por dia aí. E no primeiro react que a gente fez, inclusive, né, nós aqui comentamos algo que ficou muito perceptível. E para vocês verem que não era coisa da minha cabeça, não era chatice do Liu, porque a comunidade lá fora, e aqui no Brasil também, notaram a mesma coisa e estão comentando na internet. Movimentação do personagem. Que no primeiro jogo já não era lá aquelas coisas. Movimentação, eu estou falando. O andar do boneco, está vendo aí, ó? O andar do boneco, o correr do boneco. Eu não sei explicar, mano, mas está estranho, né? Está estranho. E eu falei cagado porque é essa a impressão que dá em alguns momentos, né? Olha lá, ó. Olha aí. Vocês estão vendo aí, ó? Olha lá. A perna aberta, parece que o boneco está cagado. Os braços, assim. Não sei, mano. Está zoado. Eu não sei o que está acontecendo. E como eu vou mostrar para vocês agora, não era chatice do Liu, tá? E agora que eu vi todo mundo comentando, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo, porque vão achar que era implicância minha. E não é, mano. Realmente está estranho. Jedi, minha opinião, tá? Essa nova franquia, né? O Star Wars Jedi, desde o seu primeiro game, cara, tem sido uma surpresa. Foi para mim, naquele ano, a surpresa mesmo do ano, porque eu amei aquilo. Não dava nada... Não esperava nada do game, né? Fazia tempo que a gente não tinha um jogo Star Wars, terceira pessoa, com elementos Souls, né? Elementos também de RPG e tal. E agora a gente tem, né? Então foi muito gostoso e tal. Mas convenhamos que ele tem os seus probleminhas. O mapa do jogo não é lá, aquelas coisas, é bem confuso. A movimentação é estranha. E quando eu falo movimentação, pessoal, não é o moveset de combate. Que isso está lindo! Desde o primeiro game, agora no segundo eles aprimoraram. Ficou ainda melhor. Vocês vão ver nos outros vídeos e tal. Está muito bom. Vocês estão vendo aqui, ó. A movimentação de combate é legal. Mas quando eu falo movimentação, sempre que eu falo movimentação aqui, é o andar, o caminhar, né? O proceder do boneco fora da batalha. Está muito estranho. Está diferente. Você pega aí, por exemplo... Eu dei esse exemplo no último vídeo. Eu vou falar aqui de novo. Vocês se lembram do... Se lembra? Claro que vocês se lembram. A gente está jogando isso todo dia. Da movimentação, né? Por exemplo, do Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy, cara, a movimentação do boneco é incrível. É incrível. O problema do Hogwarts Legacy, muitas das vezes, é o lance de, pá, o boneco tem a cara de cera e tal. É estranho a expressão e tal. Mas movimentação não tem o que falar, mano. Os caras fizeram uma captura da hora e... Impressão minha. Ou vocês podem comentar aí. Mas, cara, quando eu olho para Star Wars Jedi Fallen Order, e Jedi Survivor, a impressão que eu tenho é que a movimentação do boneco, né? Ele ali andando e tal, pá, não teve motion capture, né? Não teve aquele lance de você colocar a roupa num maluco e ficar... E se teve, eu não entendi o que está rolando aqui. Porque, em minha opinião, ainda falta polimento nessa movimentação. E só para vocês verem, ó... Eu vou diminuir aqui, ó... Eu vou colocar... Ó, vocês estão ouvindo assim de... Assim de miar aí. O que foi, fia? Lembra cá? Minha esposa saiu, ela fica doida, mano. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é uma das trocentas matérias, né? Porque é sempre assim. Um publica, todo mundo publica a mesma coisa. E aqui eu escolhi o Game Vício, que foi mais fácil ali para achar. Mas está no site gringo também. Um monte de site brasileiro está falando sobre isso aqui. Mas olha aí, ó. Star Wars Jedi Survivor. Animação do protagonista correndo gera discussões entre os jogadores. É muito estranho. Nossa, volta aqui. Aqui, ó. É muito estranho. Está escrito aqui. Então vamos lá. Essa semana, o canal oficial da IGN no YouTube divulgou para o público um vídeo de gameplay com cenas inéditas, mostrando um pouco mais do combate, exploração e mais de Star Wars Jedi Survivor. Nesse gameplay, a gente pode ver o protagonista Calcasts andando e correndo. E foi nessa parte que muitos jogadores estão achando estranho. Porque a animação do personagem não é nada natural. E dá a sensação que o personagem está com... E dá a sensação que o personagem está... Galera, eu não tinha lido a matéria antes, tá? Está com algo nas calças e precisa ir no banheiro. Olha esses caras, mano. Está vendo? Bate, ó. Está cagado. Algo nas calças e precisa ir no banheiro. Devido a esse motivo, um tópico foi aberto no Reddit e já conta com mais de 180 comentários discutindo sobre essa animação. Muitos estão criticando que é uma animação estranha e boba. Deixa eu até tirar a minha câmera, ó. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Beleza, ó. Está vendo? Do seu lado esquerdo, nós temos o Jedi Fallen Order, o primeiro game. E do lado direito, nós temos, né? Um exemplo aí do gameplay mostrado do Star Wars Jedi Survivor. Note que no primeiro game já era estranho, tá? Não era 100% aí convincente. Mas, ok. No segundo, está pior. Cara, está estranho demais, cara. Olha isso, essa perna aberta, esse negócio esquisito. E sem contar que eu mostrei para vocês em algum momento, em alguns momentos no último gameplay, que dá umas bugadas. Quer ver, ó. Deixa eu ver se... Tem um momento, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Será que é aqui? Ó, se pá é aqui, ó. Deixa eu ver. Mano, olha isso aqui. Os braços... Cara, está estranho. Olha a perninha. Foca na perninha. Foca na perninha. Olha lá. Olha lá, ó. Tudo um travou. Tudo um travou de novo. Quer ver outra vez? Ó. Ó a perninha dobrando. Dobrando. Tudo um travou. Tudo um travou de novo. Ele parece que vai andando e vai agachando assim, ó. Saca? Está esquisito. E sem contar o braço aberto. Olha lá. Olha a corrida. Eu não sei, mano. Eu estou sendo... Inicialmente eu estava pensando que eu estava sendo chato. Mas não. A comunidade está reclamando sobre isso. E tem tempo ainda para o jogo sair. Alguns meses... Alguns meses... Ele sai em abril, né? Era para sair o mês que vem, mas agora ele vai sair em abril. E eu acho que é legal. É muito positivo. A comunidade está comentando. Porque é um feedback para lá de importante para os desenvolvedores. Polir. Né? Tem aí um mês e meio, dois meses para eles polirem isso aí. E ficar legal. Né? Claro que dá para ficar legal. Só que eles meio que já queimaram em alguma coisa. Mostrando desse jeito. Mas vamos lá. No vídeo, a gente pode ver acima. Temos uma comparação da animação de corrida entre o primeiro e o segundo jogo. No primeiro jogo era estranho. E no segundo piorou. Olha lá. Exatamente o que a gente falou. Por melhor que pareça, há alguns momentos em que a animação do Carl não parece tão suave quanto poderia. Isso é especialmente perceptível quando o Carl faz a transição de caminhar para correr. E quando ele sobe uma colina logo no início da cena. De alguma maneira, mesmo os fãs não gostando, essa será definitivamente a animação do protagonista e a desenvolvedora não deve fazer nenhum tipo de alteração. Ô louco, mano. Fala isso não. Não fala isso. Não fala o que você não sabe, ô... O game vício. Vamos torcer. Toma aí. Energia positiva. Jankedama. Sei lá. Para os caras melhorarem. É como eu falei. É um jogo que, independente desses detalhes, vai vender para caramba e muita gente vai jogar. Inclusive eu. Claro que vai. Mas, pô, é muito legal comentar esse tipo de coisa. Dar esse feedback para que os caras possam melhorar. Né? Pô, é uma coisa besta. Pode parecer. Mas para quem é chato que nem eu, e dá para ver que tem muita gente assim, dá uma quebrada de imersão. Mas, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? É frescura da nossa parte? Não é frescura? Você aceita, né? Esse tipo de movimentação esquisita do personagem? Não aceita? Gostaria que melhorassem? Para você tá bom e é só mimimi mesmo da galera? Meu, pode deixar como tá? Comenta aí. Tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Calma. Vai no banheiro. Tchau, tchau.